Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Deixe também o seu like, comente nos nossos vídeos, isso é fundamental para que o YouTube entenda a relevância do nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado! Nesse episódio vamos falar sobre o tanque conceito de fabricação polonês, o PL01. Ele tem um design stealth e foi criado pela empresa Obrum com auxílio da By System. Ele foi baseado no carro de combate leve sueco CV90-120T. O PL01 inclui alguns recursos incríveis como um conceito bastante compacto e bastante modular também. Ele tem uma aparência incrível para um carro de combate, muito bonito mesmo. A ideia do PL01 é tentar eliminar em grande medida a assinatura infravermelho, bem como o radar e a assinatura visual de um tanque tradicional. Ele conta com um sistema avançado que promete mascarar a sua identidade no radar adversário. Com o resultado, o tanque quase desaparece para os sensores de infravermelhos. Além disso, o conceito do PL01 visa lançar no mercado um tanque repleto de recursos modernos e relevantes, muitos dos quais já existem nas prateleiras, mas ainda não estão sendo utilizados e outros que ainda estão em desenvolvimento. O seu peso gira em torno de 35 mil quilos. Ele tem 7 metros de comprimento, 3,8 metros de largura e 2,8 metros de altura. Como vocês podem ver, ele é baixo comparado a outros blindados. Essa é uma tendência nos novos blindados, exatamente para dificultar os sensores infravermelhos dos adversários. Ele é operado por 3 tripulantes, o comandante, o motorista e o operador de tiro e sua torre é totalmente remota. Por essa razão, necessita de apenas 3 operadores. A sua blindagem é composta de aço e blindagem reativa. O seu armamento principal é um canhão de 120 milímetros e uma metralhadora 7.62. Ele é movido por um motor a diesel de 940 HP. A Polônia anunciou nesse mês passado, no mês de julho, a compra de 250 novas unidades do blindado norte-americano Abra M1A2. Com o custo de 6 bilhões de dólares, eles começaram a chegar na Polônia em 2022. Enquanto isso, o modelo conceito polonês, em 2018, a empresa fabricante, o Brum, estava à procura de parceiros para tornar o PL01 uma realidade. Até agora, não fiquei sabendo se realmente eles encontraram alguém para ajudar, para entrar nesse desenvolvimento. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!